Todo mundo pensa que eu tenho um cabeleireiro de plantão na minha casa. Eu também acordo de vez em quando com o meu cabelo tipo, hum... Eu experimentei Pantene e decidi. Nova linha de tratamento Pantene com Provitaminas. Eu senti a diferença e posso ver como o meu cabelo fica hidratado, leve e brilhante. Saudável de verdade. Eu experimentei e decidi. E você? Nova linha Pantene ProV com Provitaminas. Eu não tenho que te convencer. Você experimenta, você decide. Eu não tenho que te convencer.